Olá, meu nome é Newton e esse é o Portal Sublimático. Sabe onde você vai encontrar todos os fornecedores para equipamento, suprimento e tudo mais? No AcheiPS, uma lista que eu criei para facilitar o seu dia a dia. O AcheiPS é como se fosse o Google da sublimação. Vem cá, que eu vou te apresentar passo a passo. Acesse www.portalsublimatico.com.br e clique em Fornecedores. Cadastre na lista, comente na lista e concorra a prêmios todo mês. E se você quer ganhar esse presentinho, então você vai clicar aqui no banner e vai se cadastrar. Seu nome, seu sobrenome, seu e-mail, vai gerar uma senha, confirmar essa senha e cadastrar. Depois disso você vai receber um e-mail de confirmação. Você acessa sua caixa de e-mail e clica nesse e-mail de confirmação. Eu já me cadastrei, agora eu vou comentar para concorrer, lembra? Então eu vou procurar curso. Eu vou clicar em Avaliar e Comentar. Avalie com 1 a 5 estrelas, deixe o seu comentário e clique em Comentar. Pronto. Para concorrer ao prêmio todo mês eu preciso do seu cadastro completo. Então clica lá. Vou clicar aqui em Newton, meus dados e vou completar todo o cadastro. Coloca sua fotinho também para eu saber quem é você. Esse é o AcheiPS, o Google da Sublimação. Cadastre-se, comente e concorra. Acesse www.portalsublimagico.com.br barra fornecedores AcheiPS. Sucesso para vocês e até mais. Sao? Passarei com grav вашas Passarei com accuracy. Obrigado.